Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que estão chegando aqui, não me conhecem, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, se inscrevam no canal e deixem o like. Um salve especial aqui para os primeiros comentários do vídeo passado, em especial aqui, ó, Maria Rosinete, né, 554, tamo junto, forte abraço. Também Maria aqui, ó, Luz da Madrugada, sempre comentando, sempre fortalecendo. Também aqui a Rosa, Rosa Farias, tamo junto, também a Patrícia, né, Patrícia, ué, Rosa Faria e Patrícia Faria, será que são parentes? Um abraço especial para as duas aí, né, também um abraço especial aqui para Zumira, Zumira Matos, né, Zumira Matos, ela até comentou o seguinte no vídeo passado, falando que não gosta desse tal enforcador. Zumira, é o seguinte, isso daí infelizmente passa realmente uma imagem ruim, mas deixa eu mostrar para você um negócio aqui, esse daqui mesmo, barão, esse daqui mesmo é um enforcador triplo, porém, esse enforcador na realidade funciona como se fosse tipo uma coleira, porque ele é largo, isso daqui não, para falar a verdade, nem consegue frear o cachorro. Parão, os cachorros estão agitados, porque tem mais gente aqui em casa, aí eles ficam agitados, então isso aqui praticamente nem consegue frear alguns tipos de cães, tem cães que colocam apenas um enforcador, que é um desse daqui, que usa como freio, entendeu, é um só. Nesse caso são três, então fica mais largo, então tem cachorro que nem isso aqui freia. Então, no caso mesmo da pastora, pera aí só um minutinho. Oi, moço! Barulho! Ah! O cachorro tá latindo, é porque o boto tá lá pra ficar pra vocês. O cachorro fica aqui, tá latindo. Ó aqui na porta. Aí, na sala. Ó lá na porta, logo fica latindo aí, ó. Ô, tia! Aí, tem ela que tá aqui dentro de uma boa, o cachorro de drama latindo, ela bonitinha, limpinha. Ô, tia! O cachorro é de uma vizinha, o outro cachorro é da outra, também. Parão! Parou! Moçinha, você também é isso, cego, pô! Ei! Aí! Ó, moço! Ei! Ó! O cara que perde barão, vai parar de barão. Mocinha! Opa, abriu o portão, você abre? É aqui, ó. Essa daqui é do portãozinho. O portãozão tava aberto, o caderno foi puxado. A porta não aparei, a porta não aparei. Aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá embaixo, rapidão. Vamos pagar as contas lá, que tem duas contas de água aqui atrasada. Porque, infelizmente, colocou ali e o vento carregou a conta. Só achei essa conta depois, porque como aqui não tem aquela caixinha de pôr, correio? Aí coloca lá no rio do portão, menino. Aí, infelizmente, acabou. Acabou caindo. Quase que eu fiquei foicando, porque se o cachorro tivesse comigo, ele tinha que pagar a segunda via. Mas também em relação à questão da cachorrinha lá, é que aquela cachorrinha, ela, toda hora ela quer morder as coisas. Esse daí é um dos problemas que a dona dela tá tendo, né? Infelizmente, tá tendo esse problema aí, que é o problema dela tá mordendo as coisas. Só que filhota, né? Filhote e tal, muitas vezes, independente da raça, faz isso. Então, a gente tem que procurar o quê? Um brinquedo que melhor adequa, um brinquedo ali que vai dar certo, né? Pro cachorro ficar brincando, pra ele ficar brincando. Sempre, quem quiser. Por quê? Porque tem vezes mesmo que a pessoa não tem tempo de ficar brincando com o cachorro. Então, como não tem tempo de ficar brincando com o cachorro, aí o cachorro, muitas vezes, tem que acabar brincando sozinho, né? Então, é aquela situação. Então, a gente tem que fazer alguma coisa aí pra ele brincar. Porém, também tem aquele outro lado. Dependendo do brinquedo, se deixar o cachorro muito tempo brincando, ele acaba enjoando daquele brinquedo. Então, quando pega, por exemplo, um brinquedo, o cachorro brincar e depois você tira e guarda, às vezes, aumenta mais a vontade dele querer brincar mais com aquele brinquedo. Entendeu? Então, cada caso é um caso e a gente tem que observar isso daí também. Entendeu? Agora, vamos caçar aqui um lugar pra nós estacionar. Um problema sério que tem aqui, sabe o que que é? É a questão que, às vezes, tem gente que ocupa com um carro duas vagas. Aí é ruim, viu? Vamos ver se nós achamos uma vaguinha. Uh, aqui tá difícil, viu? Tem carro dos dois lados. E ali não pode parar, que ali é só moto. Ó. Bem que aqui poderia ser um espaço, mas não dá. Não dá. Tá vendo? Aqui é só moto, tá vendo? Aqui não pode parar carro, não. Eita, nossa. Aí seria difícil achar aqui um lugarzinho pra gente parar, viu? Nem aqui tem. Acho que aqui tem uma vaguinha pra nós bate-se a árvore. Ó, amanhã vai sair com o carro? Vai sair. Só que... Infelizmente... Não, não pode dar ré aqui. Bora rapidão. Nós vamos colocar na vaga dela. Vamos pegar a vaga dela. Enquanto ela tá saindo, ela faz a... Vamos fazer o contorno aqui rapidinho. Vamos ver o outro lado e pega a vaga dela. Porque aqui tem espaço não aí pra você ver. Olha aí, ó. Ô, vida, eu acho que agora ela saiu. Saiu ainda não, ó. Ela tá saindo, ó. Ela tava saindo. É, eu acho que ela tava saindo. Era do carro, moço. Não tava saindo pra entrar no carro, não. Ah, não. A lanterna dela tá ligada, ó. Vamos esperar pra ver se ela vai sair. Parece que vai, viu? Ó lá, vamos ver se ela vai sair. Olha lá, tá vendo a lanterna dela ligada? Tá ligada que possivelmente ela vai sair. Eita. Ó, esse carro aqui também balançou a bunda, tá vendo? Balançou a bunda, deve ser que o cara entrou dentro do carro. Ixi, acho que não entrou, acho que saiu também. Tá difícil achar uma vaguinha aqui, hein? Vamos parar lá de perto da farmácia, né? Ou então ali, ó. Mas é proibir estacionar ali. Tá, osso, não tá? Ela saiu. Tá lá, lá. Falei que você queria sair? É que ali a visão é ruim demais de enxergar, entendeu? Aí. Ó, o retardo da lanterna da dela é grande também. Aí, agora a gente conseguiu a vaga. Prontito. Vou ali rapidinho empagar aquela água, eu tô pra não cortar a minha água. Que boas. Aí a gente já volta lá pra nós continuar o processo. Infelizmente, esses dias tá muito quente. Então, quando tá muito quente, assim, fica ruim. Até pra sair com o cachorro, entendeu? Pra dar uma passeada. Hoje eu até levei a cachorrinha pra comprar um biscoitinho, mas era perto. Entendeu? Era coisa rápida, não era longe. E a gente também foi ali em cima do passeio, pegando sombra. Tranquilo, entendeu? Mas olha só. A avenida como é que tá. Tá doido, cara. Ó o céu, não tem uma nuvem, bicho. Não tem uma nuvem. Tá bom aí, pessoal. Viagem de avião e helicóptero, né? Principalmente avião, né? Mas, desse jeito aí, passear com cachorro é ruim demais. É tanto que tem gente que não olha isso, né? Pega o cachorro, infelizmente. Sai pra passear mesmo. E o sol rachando. Acaba queimando as patinhas do animal, entendeu? Então tem que ficar ligado nisso aí tudo, pois é importante. Uma coisa bacana que pouca gente faz, na hora que sair assim, ó. É tirar a sandália e pisa no chão um pouquinho. Pra você sentir a temperatura. Se você consegue colocar o pé no chão, beleza. Dá pra andar com o cachorro. Agora, se você não consegue ficar com o pé aí, ó. Tá quente demais. Pode ter certeza que vai queimar as patas do seu animal, entendeu? Ó o retado. Olha o cara. Dezinhão, dezenão é um só. Não, os dois. É pra você que é um só, é desgraçado. É, é como eu falei com ela, foi com ela. É dezenove reais, né? Mas é dezenove reais os dois. O cara vai parar bem atrás aí. Tomando o outro, pra o outro, como é que... Então, deve ser difícil, menino. Opa, mercado ali, velho. Calma, deixa eu ver o mercado ali. Opa, mercado ali, velho. Tem até espetisca aqui, que dá pra gente usar também, né? Ele é muito bom. Tem aqui também isso aqui, que a gente tá lutando bastante. Que é o cão calmo. Esse aqui ajuda bastante, também deixa o cachorro mais tranquilo. E o bom que vê um tanto, olha o monte que vem. Eu usei com a cachorra aí bastante, e olha o tanto que ainda tem. Então, o bom que rende, né? Rende muito. Quem quiser adquirir, o link tá aí na descrição, beleza? Caso eu esquecer de colocar, vocês me falam aí que eu vou colocar. Que é que às vezes eu falo que fica na descrição e acabo esquecendo. Inclusive, também tem que dar banho. Cachorra, tem que dar banho, inclusive, um balde d'água, dois, no máximo. No máximo. Então, a gente vai tá vendo um brinquedinho pra ela. Uma coisa bacana que dá pra fazer pra cachorra, é isso daqui, ó. Uma corda dessa, ó. Uma cordinha dessa vira um brinquedo pra cachorro. Acho que todo mundo pode ter em casa uma corda, né? É simples, uma corda. Só isso aqui. Uma cordinha dessa aqui, dá muito bem pro cachorro brincar, né? Dá até pra menino brincar também, certo? Deixa eu ver se eu dou conta de virar. Ó. Se nós colocar aqui um elástico, pega uma corda dessa aqui, ó. Marra um elástico e prende. Com certeza a cachorra vai querer morder e brincar. Mas primeiro vamos embora despertar a atenção dela pra ver se ela morde, né? A corda. Vem aqui. O bom dela... Ela é bem agitada. Então, repara aqui pra você... Ah, outra coisa. Se ela tá pulando na gente desse jeito, não dá carinho. Isso. Eu ia incentivar ela a pegar a corda, mas a cachorra já foi. Já foi na corda. Aí, quando eu for brincar com o cachorro, que é finote, não dá trampo na boca do cachorro. Marão! Isso aqui, nega? Não dá trampo. Porque se machucar o dente, o cachorro depois fica com medo. Né? Perde a casa. O cachorro não vai querer mais ficar mordendo. Certo? Boa, garota! Boa! Olha, até isso aqui vira um brinquedo, tá vendo? Por que isso? Por que é que tem cachorro que, às vezes, não quer ficar gastando a energia, né? Não quer. E não tem brinquedo, o cachorro ficar fazendo isso, ó. Então, o que que acontece? Às vezes, se é brinquedinho pequeno, ele vai ali, roe e deixa pra lá. Aí não é legal. Isso daqui não. Pode ver que ela morde, ela puxa. É uma coisa que dificilmente ela vai destruir essa corda. O máximo que ela vai fazer é desfiar, né? E o bacana é pendurar, né? Tentar travar ali, ó. Descer ela e deixar ela despendurada. Mas não fica arrumar alguma coisa. Bem que tinha um elástico ali dentro, eu vou ver se eu acho ele ali. Segura aqui fazendo favor. Só não tá? Não dá tranco, então. Isso, isso. Vou ver se eu acho ele que tá ali. Pode ir brincando com ela. Graças a Deus, pessoal, eu vou lá te ver minha saudade. Estou mexendo em cima, caçando elástico. Acho que achei que foi uma caixa, velho. Cheio de coisa. Cheio de coisa. Olha que interessante. Achei aqui esse elástico, ó. Que vai dar pra gente fazer o brinquedo. Mas aqui dentro, vem pra foto. Tem um caro de coisa aqui. Achei uma coleira novinha, que eu nunca usei. Da Pet Space. Achei também aqui dois colar de correção. Que dá pra usar de boa, né? Dois colar de correção. Tem gente que é um pouco contra a questão do enforcador, né? Que usa um desse daqui, tá vendo? Que é triplo. O enforcador mesmo usa só um. Só um desse daqui. Tem três, ó. Nesse caso, é um só também. Mas é mais confortável, tá vendo? Então, é aquela situação. E além do mais, achei também esse brinquedinho. Muito bom também. Que dá pro cachorro brincar bastante. Com certeza ela vai amar. Tem boa mão? Vacilar, morde a mão mesmo. Tem esse brinquedinho que ela vai gostar bastante, né? E olha só que bacana. Achei também essa bola. Essa bola é uma bola muito bacana, né? Que é essa bola aqui que eles falam que é a bola indestrutível. A gente vai colocar dentro dos cachorros brincar. Tá novinha também. Tem muita coisa nova aqui que eu deixei. Que era pra usar lá no lote quando estivesse pronto. Olha só essa bola. Como que é bacana. Também da Pet Space. Coloca o mordedor aqui embaixo e aqui trava. Dá pro cachorro brincar bastante, tá vendo? Agora isso daqui é muito bacana. Olha que legal. Tá novinho, novinho, novinho. Só que tem que tomar um pouco de cuidado. Isso aqui não pode deixar pegar chuva. Né? Senão pode acabar estragando com o tempo. Beleza? Então tem bastante coisa legal aqui, ó. Mas essa é outra coleira Comfort. Que da hora também da Pet Space. Então tem umas coleiras top aqui que eu não usei ainda. Que era tudo pra usar lá no lote. Mas infelizmente no lote lá não deu muito certo não. Olha mais outra aqui, ó. Esse aqui também é pro cachorro ficar preso aqui. O mordedor e o cachorro não puxar, entendeu? Esse aqui ele é mais duro um pouquinho. Que ele é mais resistente. Ele é duplo, tá vendo? Então isso daqui também faz praticamente o mesmo efeito da mola. Porém que lá é um elástico, ok? Agora esse outro aqui, ele também funciona muito bem. Ele estica bastante. Esse aqui vem naqueles exercícios que a gente prende na porta e fica fazendo exercício, entendeu? No caso da cachorra aqui, ó. Dá pra fazer um negócio bacana. Tira da boca dela aí. Isso. Ó. A gente vai pegar aqui essa parte. Você não pode deixar o cachorro morder isso aqui, viu? Você pode pegar aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Mede certinho. Opa! Cuidado. Morda? Morda, tá brincando com ela? Aí aqui, ó. Tá nessa parte. A gente pode fazer aqui um nó. Né? A gente vai fazer um nó aqui em cima, ó. Pega aqui, puxa. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer um nó virado aqui ao contrário, ó. Fez isso aqui. Aí a gente pega e mais outro aqui, ó. Puxa por dentro. Esse outro aqui por dentro também. Dessa forma, assim. Aí vai pegar agora o nó. E vamos puxar o nó pra cima. Bem aqui no máximo. E não deu certo o nó. Meu nó, meu irmão. Fica a ver. O nó saiu errado. Não é assim que faz o nó, não. Pera aí. Esqueci de fazer o nó. Ó, moça. Calma aí. Tá parecendo magno. Pera aí, moça. Ó. Vamos pegar de novo. Fazer o nó certinho. Vamos fazer o nó normal. Pera aí, moça. Ai, meu Deus. Já tá querendo morder o trem antes da hora. Vamos fazer o nó certinho aqui. Pegou aqui. Vamos fazer o nózinho aqui. E vamos fazer mais um aqui, ó. Pronto. É isso. Fez o nó. Tá aqui o brinquedo. Quem quiser, quem quiser, dessa alça aqui, ó. Aí a gente vai colocar aqui dentro a liga. Essa liguinha, ela pode voltar pra cá. Calma. Essa liguinha, ela pode voltar pra cá. E aqui, ó. Amarrar de fora a fora. Igual fazer estilingue, né. Tem gente que não sabe o que é estilinho que eu tô falando aqui também. Mas é igual antigamente, o pessoal fazia estilinho. Pega aquelas borrachas. Aquelas borrachas de pneu de bicicleta, né. Aí você pega ela, corta fininho. E vem, amarra aqui, ó. Bem aqui em cima. Nessa pontinha. Amarra aqui, ó. E vem enrolando, enrolando. Até fechar tudo aqui, beleza? Usando aí uma cama de ar de bicicleta. Como a gente não tem aqui. A gente vai ter que fazer um improvível. Tá vendo aqui esse lado de cá? Esse lado de cá? Parece bastante, ó. Tem esse negócio aqui que já veio próprio. Parece bastante. Mas aqui também dá pra fazer de liguinha. O ruim daqui não vai ter liguinha. Não vai ter liguinha aqui. Vamos prender. Vamos prender. Volta um jeito pro final prender. Eu acho que vou fazer o seguinte. Vou amarrar por enquanto. Mas amarrar não é legal. De acordo com o cachorro vai esticando. Pode dar ruim, né? E na distância de lá pra cá. Mola aí tem duas molas? Vamos ver. E se tiver duas molas, nós usamos a mola. Tem não, né? Vamos pegar esse daqui. Vamos pôr esse daqui então. Qual mais que tem? Olha só. Tem mais outra coleira aqui novinha também, ó. Depois eu vou passear com os cachorros. Dar um banho. Mais outra aqui zerada. Porque aqui a PSP já mandou bastante coleira pra gente. Ó. Outra zerada também. Então vamos ter umas coleiras top aí. Que é coleira mais sair com o cachorro, né? Só que às vezes ele faz manejo aqui com os cães. E acaba estragando coleira. Inclusive mesmo eles estão com as coleiras aí. Que as coleiras... Tá até suja. Tem que lavar a coleira, gente. De vez em quando tem que lavar. E aqui... Às vezes eu... Infelizmente não lavo as coleiras. Mas é bom lavar. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma... Tem mais essa guiazinha aqui, ó. Essa guiazinha dá pra usar na cachorrinha. Certo? Essa guiazinha, ela faz praticamente quase o efeito da guia de correção. Que é só passar aqui no pescoço do animal. Simples demais. Não é muito simples. É só pegar aqui e passar. Opa. Só pegar e passar. Tá morrendo não. Ela tá morrendo aí, né? Aí, ó. Simples assim. É só pegar e passar. Vem, né? Vem, vem. Vem, vem. Joga aquela corda amarrada as duas pontas aí. É. Corda amarrada as duas pontas? Uma cordinha amarrada as duas pontas aí. Essa aí, essa aí. Joga aí. Isso daqui, ó. É fácil, hein? O que vocês fazem? É só usar a corda trançada, ó. Ficou o bônus, ficou? Barão, calma aí que daqui a pouco é tudo. Muitas vezes pode usar o petisco pra poder induzir o cachorro a fazer as coisas. Ou pode usar até mesmo um brinquedo. Tá vendo que ela tá doidinha pra pegar brinquedo, né? Ó, chamando. Isso aqui é chamando. Eu vou jogar pra ela ali pra ela pegar. Bora. Vai. Boa, garoto. Só que eu não vou deixar ali pra longe. Vou deixar ela perto de mim, usando a guia. Solta. Soltou. Solta. Isso. Soltou e tá sentado, eu vou jogar de novo. Vai, pega. Boa. Tá vendo que ela tá pegando e querendo correr com o brinquedo, né? Então não é legal. Solta. Solta. Isso. Boa. Boa. Aqui. 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 Praça. 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 Aí a guia é bom pra poder limitar o animal pra não pegar o brinquedo e sair correndo. Aí vai, pega o brinquedo. Faz ela soltar. Solta. Senta. Coitadinha. Eu vou tirar aqui agora. Tirei. Ela tá com atenção no brinquedo, mesmo barão latino. Vou jogar pra ela. Deixa ela levar. Mas é verdade, ela tem que trazer. Akira. Tirei. Akira. Vem, vem, vem. Tá vendo que é o porquê que tem que usar aqui? Você tem que trazer. É ruim. Se não vai pegar. Tirei. Vai. Tirei. 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 Muitas vezes o cachorro vai querer passar direto, ela pensa que ele quer passar direto, entendeu? Então, isso daqui, ó, vem. Senta. Calma. Senta. Senta que você ganha. Vem cá. Senta. Boa. Pega, vai! Pega, vai! Pega, vai! Aí, sempre que ela pegar o brinquedo e chegar a pé, tenta pegar o brinquedo e dá um carinho, entendeu? Solta. Akira, solta. Soltou. Solta. Akira. Não, não é pra puxar agora, não. Soltou. Ela tem que entender... Ela tem que entender o seguinte, quando puxa o brinquedo, é pra ela puxar também. Quando não puxa o brinquedo, não é pra ela puxar e soltar, entendeu? Solta. 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 Soltou. Solta. Solta. Isso. Aqui. Boa, garota! Qual que a gente põe? A gente põe isso ou põe isso? Vamos colocar a corda, né? Vamos colocar a corda. E a corda eu não vou nem amarrar isso tudo, não. Vou deixar ela desse jeito, assim, ó. Pra ficar um pouco mais bom, ó. Aí a gente simplesmente vai pegar aqui, ó. E vai amarrar. Sim. Simples. Só vamos pegar e vamos amarrar aqui. Mas o bombeiro seria se tivesse uma câmera de ar pra cortar e fazer um negócio bem feito. Seria melhor. Porque aí você pode esticar, menino. Tá indo? Arranca não. Porque aí a câmera de ar... A câmera de ar não. Isso aqui, ó. Quando amarra desse jeito, ela meio que cola um negócio assim, ó. E depois acaba soltando é tudo, entendeu? Aí fica muito legal, não. Véi, se é alto, vem cá, chega aí. Você deve alcançar, mas você não vai dar certo ali, não. Tem que pôr um mosquitão. Vou pegar esse aqui. Olha lá, ele já tá mordendo, ó. Vamos pegar esse mosquitão e pôr aqui dentro, ó. Bem aqui dentro, desse jeito. O mosquit... Ó, minha perna! Aí você pega esse aqui, aperta e passa lá naquela argola. O cara tem dificuldade de uma, velho, né? Ó, o que eu tá. Então, beleza, eu vou lá. Olha lá, tá vendo? Ele já tá fazendo efeito. Que é o mesmo efeito de quê? A gente segurar a corda e puxar. Ela já largou de mão. Vem, diz. Aí tem que incentivar. Ih, pega legal. Boa, garota! Isso! Boa! Boa! Incentivo. Boa, garota! Isso! Só que como tá um pouco distante, o que que acontece? Não tem... Ela não tem a sensação de puxar. Só tem a sensação de puxar quando ela vai mais longe, entendeu? Então, se tiver... A gente vê que ela não tá tendo interesse, tem que encurtar mais isso aqui, ó. Só fazer isso aqui, tá vendo? Pega aqui e vai encurtar. Calma aí. Calma. Calma, bebê. Aí, aqui. Boa, garota! Isso! Boa! Aí acaba o quê? Se tornando um brinquedo. Boa! Para o cachorro. Que muitas vezes o cachorro pode brincar, ter sozinho em casa mesmo, né? Quando o cachorro, principalmente, Passor Alemão, Malinois, né? Pitbull. Esses cachorros que tem bastante agitação, isso daí ajuda bastante que o cachorro acaba brincando sozinho. E de acordo mais o cachorro vai brincando sozinho dessa forma, ela não vai destruindo as coisas, tipo sandália, sofá. Ó, ali mesmo o cachorro no dentinho, tá vendo? Ó, o cachorro no dentinho soltou. Vamos ver se ela vai pegar sozinha. Soltou o brinquedo, o brinquedo não ficou parado. Ou seja, isso é praticamente um brinquedo vivo. Ó ela de olho. Vamos ver se ela vai pegar. Vai, nega, pega! Pega! Vai, pega! Ela tá com atenção aqui nos meninos que tá próximo, mas mesmo assim ela tá querendo pegar, tá vendo? Pega, nega! Isso! Boa! Tá vendo que isso daí já tá cansando o animal. Querendo ou não, tá cansando, tá vendo? Só que a corda, muitas vezes, ela engancha no dente ali, ó. Engancha um pouquinho. Mas como isso aqui não bota muita pressão, é muito mole, não machuca o dente, entendeu? Não é uma coisa que dá aquele trânsito na boca do animal, nem nada do tipo. Agora pra ele amarrar uma meia, uma não, várias meias, uma meia dentro da outra e fazer uma bola, também dá pra fazer um brinquedo bacana. Você amarra no elástico ou deixa lá pro cachorro brincar. Então o cachorro morre, segura a meia e puxa. Beleza? Cansou? Nossa, que é isso mesmo, que você cansar. Cansou? Aí tá beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, vou observar ela sozinha, na saída aqui, e vamos deixar ela aqui sozinha pra ver se ela vai pegar o brinquedo. Beleza? Vamos sair fora agora. Cheio. Quem tem esses dois papéis? Deixa eu ver, moça. Essa sandália é pra colocar aqui, sim. Ela pegou o brinquedo lá em cima, cara. Pegou a corda lá. Pegou a corda. É, deixa eu achar a cordinha lá, né? Regue, regue, regue. Ó. Ó, aqui é o brinquedo da corda. Tem uma racosa aqui. Então a gente deixou ela aqui fora um pouquinho, mas ela teve a tensão de pegar... Olha, meu irmão. Teve a tensão de pegar foi os brinquedos lá em cima da mesa. Então amarrei aqui um pouquinho, mas ela já cansou bastante, porque ela já correu um bocado de vez ali, né? E voltou. Mas dá pra ver que ela tá com um pouco de tensão quando a gente tá próximo, entendeu? pra poder tá pegando o brinquedo. Só que o bacana é o quê? Sempre solta, induz ela a pegar pra ela ficar brincando, né? E isso daqui acaba depois, acaba que ela fica brincando sozinha mesmo, quando não tem outro cachorro pra brincar com ela, ou alguém pra brincar com ela. Porque se você quando ela puxa, o elástico puxa o contrário. Então ela sente como se alguém estivesse brincando com ela, entendeu? Isso daí é muito importante. Outra coisa também é a questão de pegar o brinquedo, nesse caso, menos jogar longe, pra ela correr até lá, pegar e trazer. Isso é bom no beco, né? Porque o cachorro, na hora que ele vai, mesmo que vai correr, passar pra um lado ou pro outro, vai passar próximo de você. Aí você segura o brinquedo, dá um carinho, pega o brinquedo, joga longe de novo, que aí o cachorro entende que ele tem que deixar o brinquedo próximo a você. Aí chega um certo ponto que fica no automático, o cachorro já chega perto e sofre, né? Então agora ela pegou sozinha. Então automaticamente o cachorro vai pegar gosto pelo brinquedo. Hoje a gente ia dar banho nos outros cachorros, mas vai dar certo não, porque hoje não tá tendo água. Então se eu for gastar água ali, né, da caixa pra poder dar banho, pode faltar. Então vou aguardar. Se amanhã, né, tiver água aí, dá pra encher a caixa, ficar de boa. Aí sim a gente vai estar dando banho nos cachorros, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mete um like aí. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Boa, garota! Isso! Vai, vai, velho! Isso! Muito bem! Muito bem! É isso aí! Tchau, tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?